Olá, vamos iniciar mais um programa Conexão Saúde da Universidade de Santo Amaro. O tema de hoje será doenças infecciosas. Para esse assunto, eu convido o médico Stefan Cunha Ujvari. O doutor Stefan é médico infectologista com mestrado pela Universidade Federal de São Paulo e também o doutor Stefan é autor de uma série de livros. Agora, ele está já com a publicação do seu último lançamento, o livro Perigos Ocultos nas Paisagens Brasileiras. Como evitar doenças infecciosas. Obrigado por comparecer aqui ao programa Conexão Saúde. Eu que agradeço o convite e é um imenso prazer eu vim aqui falar um pouco sobre o livro. Obrigado pelas palavras. Stefan, Perigos Ocultos nas Paisagens Brasileiras. Fala um pouquinho da ideia inicial. Você já, não é o primeiro livro, né? Quantos livros você já lançou? Os livros anteriores, eles estavam muito voltados para a história. Então, era a história das epidemias, a história dos acontecimentos passados, da humanidade que favoreceram ou não o aparecimento das epidemias. E esse, na verdade, é um livro que a gente teve a ideia, eu e a editora Senac, a gente teve a ideia de montar um livro mostrando os perigos que existem na praia, no campo, na floresta, nas chacras, nos sítios e assim por diante. A gente teve um cuidado muito grande para não ser um livro catastrófico, nem a população ficar com medo. Porque, na verdade, a maioria das coisas que estão aí é mais uma informação para o público de como que eles podem pegar algumas doenças infecciosas e o que eles podem fazer para evitá-las. Mas não é uma... não são doenças que estão a todo momento aí. Eu queria que você comentasse sobre a ingestão de alimentos, água contaminada. Como é que você vê essa problemática que continua todo ano, você vai no litoral e você tem um surto de diarreia? Então, eu comecei o primeiro capítulo exatamente com isso, com esse assunto de água e alimento, porque no Brasil, o disparado, a principal doença infecciosa, são aquelas vinculadas com água e alimento contaminado. Então, são os vômitos nas crianças, as diarreias nas crianças... É a mais frequente? Ou mesmo na adulta, é a mais frequente. Porque a gente vive num país tropical, então é um país de clima quente. A gente não tem um saneamento básico adequado em muitas localidades, em muitas cidades, principalmente nas praias, que a gente tem os córregos com esgoto a céu aberto, que eles drenam para o mar. As praias, elas não estão preparadas para receber esse aglomerado de pessoas em todos os verões. Então, isso favorece muitas infecções. E a gente sempre tem... Por isso que é interessante o título de perigos ocultos, porque a gente tem um apanhado geral, uma série de estratégias que esses vírus ou bactérias, eles usam para conseguir invadir o nosso organismo. Então, por exemplo... Eles vão criando estratégias para sobreviver, para se multiplicar. Isso. Então, tem essas estratégias. Então, por exemplo, a gente fala que a água tem que ser filtrada ou a água tem que ser fervida. Bom, então se você vai numa praia, você usa o gelo, por exemplo. Então, o gelo, você não sabe de onde veio aquela água do gelo. E o gelo, ele pode reter bactéria e vírus e ele deixa lá dormente. Está contaminado. Aquela água que fica nas latinhas de cerveja, de refrigerante, a gente tem que secar aquela água. Porque a gente não sabe aonde que aquela latinha de cerveja ficou. Se ela fica dentro de um isopor, a gente não sabe aquela água que está lá dentro, o gelo que foi colocado lá. Então, é uma outra estratégia. Suco de fruta que você pede na praia tem que ser com a água engarrafada. Não pode fazer um suco de fruta com uma água que não seja engarrafada. Alimento. Você fala, ah, o alimento a gente tem que lavar bem verdura. A fruta com casca, por exemplo, mamão, melancia, melão. Se você cortar, ela está contaminada? A lâmina pode levar lá pra dentro. Você tem que lavar todo o alimento na parte externa. Aves, carne de aves, de gado e de porco, o intestino desses animais, eles têm bactérias que são nocivas pra gente. Então, se você destrinche uma carne dessa e você acaba contaminando essa carne, no próprio ato de destrinchar, essa carne pode estar contaminada. Então, você não pode comer um salgadinho ou uma torta que o centro não esteja bem cozido. Porque senão você pode ter bactéria. Da mesma maneira, você bota essa carne em cima da pia. Você corta, fatia, leva no fogão. Se depois você lava uma verdura ou uma fruta e põe em cima da pia, a bactéria pode ter ficado ali. Então, você tem que lavar a pia. Não pode misturar carne com verduras, legumes e frutas. Então, são várias coisas que ficam... Se nós formos ser muito rigorosos, vai sobrar pouco alimento pra gente consumir numa praia no Brasil, né, Stefano? Porque veja, se você vai pedir um milho na praia, aquele milho, a água é fervida. Só que aí, muitas vezes, o rapaz que vai te servir o milho, ele pega aquela faca e corta com aquela faca o milho. Aquela faca, você não sabe se está bem higienizada, está no meio da praia, não é verdade? Exatamente. O famoso espetinho de camarão, né, que fica rodando pela praia por horas e horas, né? E acho até interessante aqui uma série de colocações que você atribuiu no livro, do ponto de vista de prevenção, né, das diarreias e também eu queria que você comentasse um pouquinho em relação à hepatite A. Quer dizer, o risco... Essas diarreias, então, são multifatoriais. São multifatoriais. O órgão público, ele tem que pesquisar na região. Então, por exemplo, ele tem que pesquisar a água do mar, ele tem que pesquisar a distribuição de água. Como é que o órgão público, no seu modo de ver, deve agir no momento de uma condição dessa? É, a gente luta há anos, e na verdade está tendo um certo incremento a cada novo dado do IBGE, que é o saneamento básico. Então, a gente luta água tratada e o esgoto tratado e direcionado. O último, a última pesquisa, praticamente quase que metade dos domicílios no Brasil inteiro não tinham ou água tratada ou sistema de esgoto adequado e tratado. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é lutar cada vez mais para essa melhoria de condição de saúde pública para a população. O que você falou é uma coisa bem interessante. O alimento, a gente orienta o alimento, não pode ser semi-cozido, o interior dele, principalmente, onde tem maior dificuldade de se cozinhar o alimento. De preferência, comer quando ele acaba de sair do forno ou do fogão. E, de preferência, evitar alimento que fique mais de três horas em temperatura ambiente. Que aí vai ao encontro do que você falou daquele espetinho de camarão que fica várias vezes. Porque se ele se contamina, a bactéria se prolifera e, nesse período, ela atinge uma quantidade grande que pode causar doença. Você, dona de casa, que está assistindo o programa Conexão Saúde, é uma mensagem importantíssima. Você realizou, preparou o seu alimento. Esse alimento foi deixado na cozinha por mais de três horas, fora da geladeira, fora da refrigeração. Está passível de desenvolvimento da proliferação de bactérias. E, com isso, você vai ter, ou seu familiar, uma diarreia que vai trazer um transtorno. Então, esse cuidado fundamental de prevenção é básico. Também, Estefano, achei interessante um dado prático. O indivíduo vai, está em um shopping, aí ele vai em um banheiro público. É aquele banheiro público com inúmeras pessoas transitando, entra e sai. Nem sempre muito bem cuidado e higienizado. A pessoa vai e ele... Você tem um dado muito prático aqui, que é sobre a higienização e sobre como se proteger das maçanetas e torneiras dos banheiros. Você não quer explicar isso para a população? Na verdade, é um dado que a gente comenta muito pouco, mas a grande maioria das bactérias e vírus, eles podem ficar em uma superfície por um determinado tempo esperando aderir nas nossas mãos. Então, o banheiro público que não é limpo adequadamente, então a gente sempre orienta. Quando a pessoa sai do vaso sanitário, ela põe a mão na porta, se ela não lavou a mão, e sai. E essa mão pode estar contaminada. Da mesma maneira que se ela for lavar a mão, ela abre a torneira da pia. Então, lembrar, depois que lavar a mão no banheiro, que a torneira da pia pode estar contaminada, a maçaneta da porta também. Então, a gente orienta a enxugar a mão com aquela toalha de papel e com o papel cobrir a maçaneta da porta para sair ou cobrir a torneira da pia para fechar. Isso vale também para os vírus respiratórios. Então, na época da gripe suína, dois anos atrás, a gente também orientava essa toalha de papel para também não... Estefano, só uma curiosidade. Normalmente, o banheiro das residências em geral, você tem a pia e você tem o vaso sanitário. E as pessoas escovam os dentes lá, tudo. A pessoa, normalmente, vai evacuar. Ela evacua e ela faz higiene do lado, lava a mão e escova o dente. Tem algum nível de contaminação nessa relação de um banheiro, de uma residência que toma os cuidados? Você teria alguma observação? Você fala, muitas pessoas deixam a escova de dente pendurada e tal. Que grau que uma bactéria que você depositou no vaso sanitário, que ela pode migrar e contaminar os elementos do banheiro? Isso depende muito do grau da higienização da pessoa. Então, num banheiro de casa, em que a pessoa tem todas as informações de usar o vaso sanitário, depois lavar a mão após o uso do vaso sanitário, que tem uma quantidade pequena de pessoas naquele domicílio, e todo mundo tem um grau de educação satisfatória nesse sentido de higiene, não tem tanto problema. Tanto que a gente sempre orienta que uma limpeza da casa com água e sabão está mais do que suficiente. A gente não precisa ficar usando desinfetantes na sala, no piso, sofisticados, que eliminam 99% das bactérias e tudo mais. No banheiro já é um pouco diferente. A gente tem que usar o desinfetante no piso. E não tem uma regra. Vai muito do bom senso. Então, se o banheiro é usado muitas vezes por muitas pessoas, se é uma casa que tem um aglomerado muito grande, se desinfeta com uma regularidade um pouco maior. Mas é mais o bom senso. É usar o banheiro, lavar as mãos e passar o desinfetante de acordo com o grau da sujidade que tem. Uma síndrome relacionada com o uso de fertilizantes. Eu gostaria que você explicasse o que é isso. Na verdade, o livro, eu coloco alguns fatos curiosos, coloco algumas novidades, só para não ficar uma leitura muito árida, uma leitura muito cansativa. Então, dentro desses fatos curiosos, eu coloco o síndrome de Rio e Azul, que são alguns casos que estão sendo diagnosticados nos Estados Unidos e é por causa do uso excessivo de fertilizantes. Na verdade, os fertilizantes, eles varrem, eles são jogados no solo. A água da chuva acaba varrendo esses fertilizantes, o excesso deles. E a gente sabe que no planeta a gente está usando cada vez mais fertilizantes. E eles acabam contaminando os poços, com compostos nitrogenados, derivados do nitrogênio. E quando você dá essa água do poço para uma criança pequena, recém-nascida, ou com poucos meses, esse nitrogênio atrapalha a oxigenação do sangue. Então, a criança fica com o que a gente chama de cianose de extremidades, que é aquele arrocheamento das extremidades. Então, é uma doença difícil de diagnosticar, rara, e eu coloco mais como essa curiosidade. E no futuro pode ser um problema? No Brasil? Não, no Brasil eu acredito que não, porque isso aí depende muito da intensidade com que você faz a agricultura. Então, lá nos Estados Unidos, que é onde está sendo descrito uns casos com grande intensidade, você tem uma hiperprodução. Então, no Brasil é mais difícil. Em termos de risco, por que você não deve utilizar um alimento enlatado, que é muito comum, existem umas séries enormes, que você caracteriza como um alimento que você vê no supermercado, uma lata que está estufada. Por que você recomenda que não se deva utilizar um alimento que tem uma lata que está estufada? Qual que é o risco? Esse risco a gente discute também um pouco no capítulo do botulismo. Então, o botulismo é uma doença rara, mas que vira e mexe, ela acaba aparecendo na mídia, como alguns casos. O botulismo é causado por uma bactéria que está dispersa na natureza, como uma forma dormente. E se você cria a condição para essa forma dormente dela aparecer ou se multiplicar, aí ela produz a toxina do botulismo. E qual que é a condição que você cria para essa bactéria se proliferar? Não dar oxigênio para ela. Então, se você usa um alimento de pote, um alimento caseiro, enlatado, em conserva, sem oxigênio, aí ela pode se manifestar, ela pode produzir. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses alimentos em conservas, de todas as carnes em geral, de palmito, de carne de porco, de carne de gado e assim por diante. E uma das dicas é essa. Quando a lata, é muito raro o alimento enlatado, em conserva, porque hoje em dia a indústria tem uma higiene muito grande para produzir. E uma vigilância, né? E uma vigilância. Então, é muito difícil você encontrar o alimento industrializado contaminado. Mas se por acaso essa bactéria se prolifera, ela produz gás. E esse gás acaba estufando a lata. Então, é mais essa recomendação. Mas o problema principal é não ingerir alimento, esses alimentos em conservas caseiros. Então, vendidos em beira de estrada, vendidos em locais em que você suspeita da higiene com que eles são produzidos. São inúmeras observações interessantes do seu livro. Por que uma criança, recém-nascida, uma criança, um ano, dois anos de vida, não pode consumir mel? É. Porque dentro do botulismo, quando você tem um alimento contaminado, e esse alimento proliferou a bactéria, essa bactéria proliferou e ela produziu a toxina. Então, você ingere esse alimento, você está ingerindo a toxina do botulismo. E o mel está? O mel não. O mel tem exatamente o contrário. Ele tem essa forma dormente da bactéria. Então, se eu ingiro o mel, não tem problema nenhum para mim. Se você pega uma criança com menos de um ano, se ela ingere o mel que tem essa bactéria, no intestino dela, por causa de ser recém-nascida, que não tem a sua flora ainda toda normal, não tem a produção dos ácidos biliares todas normalizadas, então essa bactéria pode se proliferar no intestino da criança. Aí prolifera a bactéria, produz a toxina. Nós convivemos com bactérias de forma harmônica. Essas bactérias, você falou, flora normal. Por que a bactéria, num determinado local do nosso organismo, ela convive e ela não produz a doença, que você caracterizou como flora normal? Você consegue explicar isso para a nossa população? Tem alguns tópicos interessantes, alguns livros interessantes, que falam exatamente dessa coevolução nossa com os nossos micro-organismos. Então, a gente é colonizado por diversas bactérias, que em certo momento, elas nos protegem de outras infecções. Em determinados momentos, elas ajudam o nosso organismo a absorver nutrientes. Então, a gente tem bactérias na cavidade oral, que elas produzem, elas degradam uma substância da saliva, essa substância, ela é deglutida. No pH ácido do estômago, ela produz uma substância que funciona como um antibiótico natural para proteger a gente. No cólon, que é o intestino grosso, a gente tem inúmeras bactérias que também produzem algumas substâncias que nos protegem. Elas não são maléficas para a gente e elas precisam sobreviver. Então, elas precisam evitar que cheguem outras bactérias naquele meio nutritivo que elas convivem. Dessa maneira, elas acabam nos ajudando. Elas acidificam uma parte do alimento, ajudam na absorção dos alimentos e assim por diante. Tem até uma teoria muito interessante, que é, eu não lembro o nome agora, é teoria... Eu não lembro o nome. Que é uma teoria que nasceu na década de 90, em que ela mostra, com alguns trabalhos, que aquela criança do meio rural, que ela acaba entrando em contato com bactérias da natureza, ou fragmentos de bactérias da natureza, ela está sempre estimulando o seu sistema imunológico, com bactérias que não causam mal para a criança. A criança da cidade, que está vivendo nessa higienização exagerada, ela cresce sem esse contato. Então, ela desvia a sua imunidade para o lado das alergias. Então, essa teoria tenta justificar por que está aumentando o número de alergias, em parte, porque tem vários outros fatores das alergias. Então, essa teoria mostra como é importante a gente ter contato com essas bactérias da natureza, que não são deletérias para a gente. No tópico do seu livro, sobre doenças por contato com água e solo, eu achei interessante e importante, você falou em crianças, então é muito comum as crianças frequentarem parques, públicos, praias, e conviverem com terra, areia. E aí você caracteriza um alerta, para evitar o contato nessas áreas, obviamente, com fezes de cães e gatos. É muito comum em parques públicos você ter o cão que passa por ali, o gato, e que vai eliminar as fezes. Qual que é a sua orientação para os pais que estão nos assistindo? Então, a criança tem que brincar com a terra, ela tem que brincar com a areia. Ela não deve evitar? Não, ela não deve evitar. Ela tem que ter todos esses contatos com a grama, com a areia, com a areia, com terra, e assim por diante. Você justifica por causa da imunidade? Não, não, por causa da... faz parte da infância mesmo, né? Às vezes a gente fica... Ah, lava as mãos, lava não sei o que... Aí a criança vai lá e engatinha, e aí põe a mão na boca, entendeu? E aí, de repente, cai a chupeta e a gente fica preocupado de lavar. Mas, lógico, aqui sempre tem que lavar a chupeta que cai no chão, o chão é contaminado, a gente entra com o calçado da rua, pisando e assim por diante. A gente só precisa ter alguns cuidados. Então, lógico, em casa, no quintal de casa, na praia, não tem problema nenhum. Ela vai brincar, vai acabar se sujando, depois lava. Agora, se for numa areia, perto mais da orla, ou nos parques, em que é frequentado por cães e gatos vadios, aí já tem que tomar o cuidado, porque eles evacuam nas fezes alguns parasitos, que se a criança põe a mão na terra e põe a mão na boca, ela pode adquirir. Esse parasito que ataca o fígado, que pode atacar o pulmão, a toxoplasmose também é uma coisa que é eliminada nas fezes dos gatos, então aí tem que tomar cuidado. Quando você vai pra uma represa ou pra um riacho, tem que tomar cuidado pra ver se essa represa é limpa, se não tem animais de criação em volta, porque aí você pode vir pelos córregos trazer urina e fezes de animais. A criança pode manipular animal? Pode. Ela pode ir num parquinho, passar a mão no carneiro, passar a mão no boi, passar a mão nesses animais, pegar pintinho na mão. Só que depois ela tem que lavar a mão, porque, na verdade, esses animais têm bactérias nos intestinos. Então a gente tem que fazer uma coisa mais ou menos com bom senso. Então a gente tem que deixar a criança brincar, mas lógico que a gente não pode deixar ela brincar num lugar que não pântano, por exemplo. Estefan, como eu já imaginava, o tempo é curto e certamente você vai retornar pra gente poder dar continuidade a esse tema de doenças infecciosas, que é extremamente interessante e uma obrigatoriedade pro conhecimento da nossa população. Com prazer. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença no programa Conexão Saúde. Eu que agradeço. E assim nós encerramos o programa Conexão Saúde. Muito obrigado. Conexão Saúde. Se inscreva no canal Se inscreva no canal